Olá, eu sou a Marta Gardeni e está começando mais um Camila em Pauta aqui na Folha de Boa Vista. E a gente vai falar hoje sobre diálogo com o adolescente, sobre relacionamento de pais e filhos com os adolescentes, ok? Você tem adolescentes em casa, você tem amigos que tem filhos adolescentes, você já deve ter ouvido falar que é muito difícil entrar no universo do adolescente, porque estão muito fechados, ou então muito rebeldes, que eles não querem assunto com os pais ou com adultos. Você já viu isso alguma vez? Então, não é tão verdade isso, não é verdade. É que eles estão passando por tantas mudanças físicas, emocionais, psicológicas, que às vezes eles não se sentem tão seguros ou a vontade de falar com a gente, pai, mãe. É difícil ouvir isso, né? Mas é mais difícil ainda pra eles não ter alguém que entenda eles. Muitas vezes a gente aponta muito o dedo, a gente julga muito, a gente cobra muito e entende de menos. E pra dar umas dicas pra gente melhorar a comunicação com os nossos adolescentes, eu conversei com a psicóloga de Brasília, Raquel Tezele. Ela tem dicas importantes que com certeza vai mudar muito o seu relacionamento com o seu filho. Vamos acompanhar? Primeira dica, são os pais, eles entenderem que esse é o momento de transformação maior do adolescente. Então, é entender que muitos dos comportamentos que ele tem, faz parte dessa fase da adolescência. Não tem a ver com o movimento pessoal do adolescente com você, pai ou mãe. Tá bom? Existem aí as questões que são por conta da relação de vocês? Claro que sim. E provavelmente elas já tinham também algumas coisas acontecendo, na medida em que ele tava crescendo enquanto criança. Aí nos seus oito, nove anos, vocês já foram identificando algumas coisas. No entanto, é importante nessa primeira dica, você ter essa compreensão e esse entendimento. Tá bom? Pra que você consiga fazer, o que eu vou te sugerir na segunda dica. Que é vocês se apresentarem novamente um pro outro. O seu filho, ele tá em transformação e você também. Ele pede que você mude os seus comportamentos e é importante que você mude algumas posturas em relação a ele. Ele quer te mostrar que ele cresceu. Por isso que, talvez, você vai perceber que algumas coisas que vocês fariam juntos, por exemplo. Ah, quando ele era criança, eu e ele, a gente adorava ir na cozinha e fazer brigadeiro juntos. E agora ele não quer mais. Por quê? Porque isso, pra ele, remete que você tá o tratando como criança. Que é coisa que vocês faziam quando ele era infantil. E aí é o momento da flexibilização. E você conversar com ele. Filho, então vamos ver alguma coisa pra gente fazer na cozinha. Alguma receita legal, alguma coisa gostosa. Vamos ver pra gente tá fazendo. Ou seja, você vai respeitar a idade que ele tá e você vai construir com ele memórias afetivas da fase da adolescência. Você já parou pra pensar o quanto que as memórias afetivas de momentos de vocês dois, eles estão ali, eles estão ali, linkados com a infância. E o que o seu filho quer é começar a construir memória afetiva da adolescência. E você não sabe como, porque ele tá adolescente agora. E ele não sabe também como fazer isso com você, porque ele tá adolescente agora. Então, é construção de memórias afetivas da fase da adolescência. É a partir da construção dessas memórias. E da compreensão de que é uma fase do momento em que o seu filho tá passando, é que você vai conseguir, aí com o tempo e aos poucos, quebrar essas barreiras de comunicação e conseguir se aproximar um pouco mais do seu filho. Tá bom? E nessas memórias afetivas, aproveite o momento pra você se apresentar pra ele também. Ele vai tá te apresentando aí, porque você vai perguntar pra ele as coisas que ele gosta. E nisso você diz pra ele também o que você gosta. É uma troca. Vai gostar. Vocês vão gostar. E você vai ver que vai valer muito a pena.